As pessoas pegam um beijão, eu estou aqui na Minas Café, para pegar produtos que eu não conheci. Um cliente que trabalha lá em Nova York. Eu vim aqui, gente. Ah, vou entrar, não é ótimo. Essa pastinha. E esse basilil. Vou colocar aqui uma basilil. Tá, desculpa. Brancão. Aqui é um pedaleiro brasileiro. Como eu quase vim para essas bandas, eu não sabia que tinha. Muito bem que a gente vamo mudar a Espanha. Vou chamar minhas amílias para mim. A gente vim aqui. Quis noch um pedaleiro lá em Minas. Você que me verá negra as que você se queira. Eu te nauseяс, mas agora te mat tiro. Eu só me?". Eu e os meus amigos. É uma massa fininha que eu gosto Beijo 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 Beijo